Olá, olá, tudo bem? Hoje aqui no Bike é Legal nós vamos pedalar no sul de Minas Gerais, partindo da cidade de Itaiandu. E o pedal vai remontar muito da história desse lugar. A gente vai rodar perto de uma linha férrea que ligava Rio de Janeiro até Minas Gerais. E grande parte do circuito faz parte da Estrada Real, um caminho de cicloturismo, de turismo que remonta às estradas por onde os portugueses escoavam o ouro até o porto de Paraty. Direto ao que interessa, vamos pedalar. Mas olha só, gostou da camiseta? Vai lá, mind.com.br. E antes de partir, já se inscreve no nosso canal de YouTube, Kawaii, TikTok e Instagram. E vamos pedalar! Hoje esse trajeto a gente chama de Circuito do Rio Verde, porque a gente pedala longo trecho ao lado do Rio Verde. É um pedal super bacana, 40 quilômetros, uns 600 metros de altimetria, paisagem linda, deslumbrante aqui da Mantiqueira, essas montanhas verdeadas, assim, para mim, as mais bonitas do Brasil. Bora pedalar, 40k, 600 metros de desnível, paisagem alucinante. E uma cidade que tem cultura da bicicleta. A estrada aqui segue por onde passava uma centenária linha de trem. Ela foi desativada exatamente quando fez 100 anos. Você ainda viu os restos de estrada de ferro aqui. Super bonito, né? Isso aqui foi feito pelos ingleses, se eu não me engano. Que lugar maravilhoso! Os trilhos, muitos deles, continuam nos lugares e criam espaços como estes, que deveriam ser estudados, mapeados e tombados para virar toda uma estrutura, uma malha cicloviária e de caminhantes pelo estado inteiro. Isso daí fomentaria muito o cicloturismo e todas as consequências positivas a partir deste negócio que é muito sustentável. O efeito colateral mais importante do cicloturismo é fixar a população rural à sua terra. Estamos nas terras altas da Mantiqueira, em meio a uma natureza lindíssima no sul de Minas Gerais. Aqui só empurrando! Falta marcha! Falta marcha, né? O assunto da vez é cuidados com a pele. Faça o protetor 30 para proteger do risco de câncer, envelhecimento, proteção da pele e vambora! A Serra da Mantiqueira é maravilhosa, não é? E está aí no seu vídeo site para você vir pedalar por aqui. É bom demais! Na volta a Itanhandu, cruzamos por mais um trecho de trilhos de trem desativados. Já na cidade, passamos pela Estação Ferroviária de Itanhandu, que foi construída em 1943. Adorei o pedal de hoje, uns 40 quilômetros com menos de 500 metros de desnível. Segurei bem a onda. Se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do YouTube do Bike é Legal. Clica no sininho, camiseta vai lá, mind.com.br. Vambora pedalar, trilha, cidade, locomoção, treino, lazer, seja o que for. Não deixe a sua bicicleta parada, ela fica triste. Tchau!